Paz deus irmãos, beleza, apura, Leandro aqui de novo na área pra mais um vídeo, beleza irmãos? Se você é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui do canal, meu nome é Leandro Siqueira, sou violinista, né, na CCD, violinista amador, mas também sou instrutor de música na igreja, tá bom irmãos? Então, não sei muita coisa, praticamente quase nada, mas o pouco que a gente sabe a gente compartilha, beleza irmãos? E por esses últimos dias, né, recebi um violino, tá aqui o violino, tá? Pra ajustar, ajustar que eu digo é afinar, tá? Não fazer ajustes técnicos, só pra afinar. E a pessoa dona do violino, entregou pro Ricardo Barbosa, que é amigão nosso aqui, toca violoncelo, mas ele falou que de violino ele ia deixar pra mim, beleza? E a pessoa dona do violino tava relatando que tá estragando muitas cordas, tá estourando demais as cordas, o que que pode ser? Talvez você que esteja assistindo o vídeo aí do outro lado, também esteja passando por isso aí, né? Você repara que o seu violino estoura corda demais, as cordas do meu violino não dura nada, o que que pode ser e tal, 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 né? Então tem algumas coisas aí que a gente, ao longo do tempo aí, estudando pra tocar na igreja, mesmo do direito amador, a gente repara o que tem acontecido. Esse violino aqui é um violino da marca Dominante, né? Muito legalzinho, muito bonzinho, violino é iniciante, tá? Muito bom, ó, Dominante, tô lá dentro, ó, Dominante, né? Também tem um violino dessa marca, já, mas não é essa mesma linha, uma linha um pouquinho mais alta, despreparou aí, tá? Mas esse aqui é o para iniciante, pra quem tá começando realmente, muito bom também, tá? Mas os violinos não vem ajustado de fábrica, o que que é o ajuste de fábrica, tá, irmãos? É, vem só o instrumento, ele não vem ajustado, você tem que, geralmente, mandar ajustar, né? É, muitos alunos, muitos candidatos na igreja, ou até fora da igreja, acham que é só comprar o instrumento, né? E levar pra, e começar a estudar, né? Tem um vídeo aqui, vou deixar no link na descrição, né? Coisas que você tem que se, é, tem que saber antes de comprar seu instrumento, tá? Ou comprar junto com o instrumento, então depois você dá um confere lá. Mas, se você tá reparando isso aí, teu violino tá estourando muita corda, você começa a reparar algumas coisinhas. Se ele começa a estourar muito nesse sentido aqui, ó, geralmente a corda estoura aqui perto do cavalete, essa pecinha aqui, madeirinha aqui, né? Essa pecinha aqui, né? Se tá estourando muito daqui, é o cavalete que tá alto, né? Ele tem que ser regulado. O que que tem que ser regulado? O seu pezinho tem que tá bem fininho, né? Ele tem que ficar bem assentado nessa parte de tampo, né? E ele tem altura, cada violino tem uma altura X, tá? Não, depende da, da, dessa inclinação aqui, né? Então, depende do modelo. Então, cada cavalete tem que ser ajustado pra cada violino, tá? Então, e, às vezes, uma pessoa aí, sem conhecimento, digamos eu, não conseguiria fazer isso. Ou, se fizesse, poderia dar errado. Então, o mais correto é você ir lá, levar no luthier, tá? E daí, a pessoa, às vezes, leva lá no luthier e fala pra ele, eu acho que o meu cavalete tá muito alto. Luthier vai fazer o serviço. Beleza. E daí você traz pra casa, ainda continua estourando corda, né? E, às vezes, tá estourando corda aqui na ponta, aqui, ó, igual esse violino aqui, né? Foi dado pra mim afinar, afinei, né? Falaram pra mim trocar a corda. Eu não quis trocar a corda, né? A corda lá que tá desfiando, não vai aparecer, acho que é qualidade, né? Aqui na pontinha. Então, essa, esse relevo aqui, pra quem é iniciante, esse relevo aqui, ó, bem na pontinha aqui, tem um relevo, né? A gente chama de pestana. É uma das partes do violino que a gente tem que saber. Ela também tem regulagem. Se ela estiver muito alta, na hora que você vai apertar as primeiras notas da corda, ela força aqui, ó. Então, ela tem que ter um ajuste. Ela tem que ter a altura certa e ela não pode ser igual tá esse violino aqui, ó. Deixa eu não posso chegar muito perto porque o foco fica desfocado, né? Ele não pode ser tão reto que nem tá aqui, ó. Tá meio reto. Ela tem que ser meio bauleadinho, meio curvadinho. Eu tenho outro violino aqui, esse violino é meu. Um dos meus violinos, né? Então, tá aqui. Esse aqui tá um violino ajustado, né? Um violino de luthier, tal, tal. Bom, Reinaldo Alves, um abração aí, uma saudação. Gosto pelo santo aí pro irmão Reinaldo, beleza? E já foi feito manutenção também, mais de uma vez, várias vezes também, pelo irmão Adriano, aqui de Piracuara, luthier também. Então, o que que é o ajuste? Ele, cavaletinho ajustado, curvatura pra esse violino, ó, o pezinho lá que bonitinho, bem feitinho, né? Curvatura bem legalzinha, né? Então, eu pego as notas aqui e a corda ainda não fica muito tensa. E, na pestana, que é essa partezinha que eu falei, não sei se vai aparecer aqui, é o acabamentinho dele aqui, não é reto. Ele é curvadinho. O que que acontece? Né? Aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. Não vai aparecer. Mas ele é redondinho, arredondado, não é quinado. Esse quinado estoura, quando você sente, vê, repara que as cordas estão estourando muito aqui perto da pestana, é porque a pestana tá muito alta e tá muito quinada, muito reta, né? E a corda fica fazendo assim, em cima. Então, por isso que ela tem que ser meio arredondadinha, pra corda deslizar em cima e não entrar em atrito. Beleza, irmãos? Então, são duas coisas que podem estar acontecendo, né? Pestana alta ou cavalete alto, tá? Então, essas duas coisas que você tem que tomar cuidado. E, às vezes, uma pessoa que nem eu, né, sei identificar, às vezes, onde que tá. No caso desse violino aqui, é os dois. É o cavalete que tá alto e a pestana que tá alta, né? Mas eu não vou fazer, ó, tentar fazer isso aí. Vou devolver o violino pra pessoa, vou falar, ó, tem que ajustar cavalete e pestana. Aí ele vai levar no tiê e falar, ó, o rapaz falou pra mim que tem que ajustar o cavalete e a pestana. E essa partezinha aqui tá muito alta. E o luthier vai fazer um trabalho que somente ele, que manja do assunto, sabe fazer. Mas, se mesmo assim você ainda afinou, né? Geralmente, já pede pra fazer um serviço completo. Fazer um geometria, balanceamento, acambagem aí, beleza? Então, outra coisa também é as cravelhas, né? Às vezes, né, a cravelha, dependendo da marca do seu violino, com a madeira um pouco mais mole, você pega assim, parece que a cravelha, ela torce. Então, essas cravelhas são muito... elas tendem a trabalhar muito. Eu moro em Piracuara, região metropolitana de Curitiba, e aqui o clima varia muito, né? No dia muito úmido, a madeira, ela dá uma inchada. Nos dias que tá mais calor, ela seca. Às vezes, você afina o violino nas cravelhas quando tá um clima mais seco. Num outro dia, alguns dias depois, essa semana mesmo, já fez as quatro estações aqui. Só não levou ainda, beleza? Então, a madeira dá essa trabalhada e a sua... a sua cordinha vai pro pau, beleza? Vai pro estralo. Então, sempre que você for levar o violino pra fazer a manutenção, se atente nessas partes. Ajuste de cavalete, ajuste de pestana e ajuste das cravelhas, tá? Que nem aqui, ó. Se os irmãos estão vendo aqui, que ela não tá passando até o outro lado, que ela não tá chegando até aqui, ó. Tá? Essa aqui é a que mais entrou pra dentro do buraco. As outras já não tão chegando, né? E a cravelha, ela tem que... não digo passar muito, mas tem que pelo menos entrar dos dois lados, dos dois orifícios, né? Isso aqui a gente chama de caixa de cravelha, né? Caixa de cravelha, alguns chamam de cravelhal. Então, ela tem que passar, não pode ficar ali na pontinha. Então, isso também pode comprometer aí a sua corda, você tem que desembolsar. Às vezes, você não quer desembolsar em fazer manutenção, vai ter que desembolsar comprando cordas e cordas e cordas e cordas e cordas, tá? Então, sempre presta atenção nisso, tá bom, irmãos? Então, esse é um videozinho mais rapidinho, tá? E aproveitando aí também, né? Não vai naquela onda lá de que... de que... né? Que vou tirar os microfinador, porque vai dar mais som, que não sei o que, não sei o que. Nesse meu violino mesmo aqui, só tem um, né? Eu vou pôr um tempinho aí pra comprar os outros, mas, né? Se você é iniciante, e até já, né? Já toca faz tempo, né? Esse aqui é um estandarte que já vem com os microfinador embutido, mas caso você puder comprar, compra os microfinador e taca ali lá pra você sofrer menos na hora da final e estourar menos a sua corda. Beleza, irmãos? Né? E... é bom também, que nem eu falei que aqui, o clima onde que a gente mora, onde que eu moro, é... uma caixinha de surpresa... esses dias eu tava gravando vídeo, de fazer uma live aqui escorrendo suor. No outro dia eu já tava, eu tinha que ir pro serviço de blusa. Então... né? Um macetinho que passaram pra mim e sempre afroxar um pouquinho, pouca coisa ali, os microfinadores, isso ajuda a manter as suas cordas, é... tempo de vida útil delas, tá? Então, fica aí esse vídeo aí pra você que tá iniciando, você que comprou violino agora, né? Ou já tá, começou no violino, mas reparou que tá estourando demais as cordas, principalmente agora que mudou o clima, né? Nós estamos entrando pro verão aí, mas aqui, que nem eu falei, região metropolitana de Curitiba, Curitiba, né? Varia muito o clima, e as cordas são uma das primeiras que sentem o baque aí, e se você comprar uma cordinha, às vezes, R$70, R$90, R$100, você não vai querer ir daí pra frente, pra cima, você não vai querer gastar muito. Então, faça essa manutenção que eu falei aqui, cavalete, testana, cravilhas, que vai ajudar você a não gastar dinheiro direto com cordas, tá? Tem que ficar, ó, comprei cordamento esses dias, já estourou! Não é? Às vezes não é a corda que é ruim, às vezes é a manutenção que não foi feita corretamente, tá? Beleza? Ou nunca foi feita manutenção, instrumento novinho, nunca foi feita manutenção. Então, comprou seu instrumento, leva lá, se você ainda não fez e reparou que faz, é, sempre estoura ali, né? Então leva lá, que pode ser isso aí, aquela quina, aquilo que tem da testana, pode estar comendo, né? Corroendo aí, acorda e aí estoura mesmo. Beleza, irmãos? Então, foi um vídeo rapidinho, só pra responder essa pergunta aí, beleza, irmãos? Nos abençoe a todos. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí pra dar aquela ajudada pra nós, beleza? E se vemos nos próximos vídeos. Nos abençoe a todos, vai vendo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus